Música Cremes, filtros solares, xampus, são várias as opções de cosméticos nas prateleiras de lojas especializadas ou não. E para evitar que esses produtos prejudiquem a saúde do consumidor, um guia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, traz orientações para os fabricantes. A publicação explica técnicas para testar o produto na hora da fabricação. A equipe da redação da NBR mostra para você uma reportagem sobre o assunto. Música É um guia que aborda os tipos de testes que são e podem ser realizados para garantir a segurança de um produto cosmético. A segunda edição do guia atualiza os padrões internacionais de segurança dos cosméticos e serve como sugestão para os fabricantes. Um dos principais focos da publicação da Anvisa é orientar a indústria sobre as técnicas de testagem dos produtos. Antes de chegar às prateleiras, xampus, cremes e maquiagens passam por diversos testes, que podem ser feitos em laboratório, em voluntários e animais. A avaliação dos produtos reduz riscos de alergias e inflamações. Para um produto acabado, são utilizados testes clínicos mesmo. Por exemplo, protetor solar. Para garantir que aquele número lá, FPS 20, realmente é 20, o teste é obrigatório, o teste em voluntários humanos. Que aí é que dá a melhor resposta se realmente aquele produto vai ser efetivo ou não. Mas na maioria das vezes são testes que já são consagradamente reconhecidos internacionalmente, né? E a gente adotou, discutiu, estabeleceu critérios e esse é o objetivo do guia. A fabricação dos cosméticos é responsável por 1,7% de todas as riquezas produzidas no país. A cada ano, as fabricantes do ramo crescem em um ritmo quatro vezes maior do que o da indústria como um todo. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor desse tipo de produto e a estimativa de associações ligadas ao setor é de que chegue ao primeiro lugar em 2017. 98% das indústrias são pequenas. Nós temos 25 indústrias que dominam 75% do mercado. E as 2.275 outras indústrias brigam por 25% dessa faixa de mercado. Para as consumidoras, o guia abre caminho para o aumento da oferta de produtos de boa qualidade. Eu acho que seria interessante também uma cartilha para o consumidor, para que ele pudesse entender como essa indústria trabalha, que produtos ela usa, né? E a segurança eu acho que seria até melhor. Mas eu acho que é um bom caminho começar pelas indústrias, que elas possam seguir então essa tendência, né? De valorizar e de cuidar do consumidor. Eu tenho um problema de reações alérgicas. Esmalte descama minhas unhas, as cinturas me dão coceira, né? E determinado tipo de rímel irritam os olhos. Conheço amigas que já passaram por isso, com algum produto que não deu certo, que caiu o cabelo, né? Às vezes não sabe como lidar com isso, ou quer buscar um ressarcimento, uma reparação e é muito difícil. Então é muito melhor você ter a segurança de uma diretriz que possa trazer segurança para o consumidor, do que você esperar o resultado do produto e ter problemas. Que tipo de danos uma pessoa pode ter ao usar um cosmético que não foi devidamente testado, ou não tem um processo produtivo correto? Olha, são inúmeros problemas que podem ocorrer com quem utiliza, por exemplo, um produto clandestino, que não seguiu as regras, os regulamentos estabelecidos pela Anvisa. Pode ter desde uma dermatite de contato até um problema mais sério. Por exemplo, se tiver um ingrediente que seja fototóxico, a pessoa utiliza esse hidratante e vai para o sol. Pode ter queimaduras, pode ter manchas na pele. Por quê? Porque não vai estar devidamente assegurado do ponto de vista de proteção para a população. É muito importante que as empresas realizem esses testes, até para se resguardarem quando um indivíduo utilizar aquele produto e não ter nenhum dano. Porque perante a Anvisa, o inteiro responsável pelo produto no mercado vai ser sempre o fabricante, no caso de fabricante nacional, e importador, no caso de produto importado. Então, é segurança para a população mesmo.